Ó, destrua a colmeia e obtém a luz. Finalmente estamos próximos aí à luz, né? Interessante que é uma colmeia mesmo, né? Tipo um casulo. É, com muitos insetos. Vocês estão vendo aqui, caramba, agora eu parei pra analisar isso aqui. Olha a quantidade de insetos desses inimigos que estão aqui, né? É que nem na vida real mesmo, né? Ele meio que tem... Olha a quantidade de insetos que tem pra lá. Eles meio que são atraídos pela luz, né? Bem, vamos ver se eu consigo terminar isso aqui rápido, né? Sem chamar a atenção dos bichos também, de preferência. Aí vem eles. Fique atrás e proteja os lados. Sim, senhor. Lascou. O jogo quer que a gente enfrente mesmo, não tem pra onde fugir. Tô vendo, é uma pancada. Caramba, deu um soco no vento e pegou. Que isso? Não estão deixando nem eu bater. Tá, pelo menos aqui os inimigos são nível 1, tá vendo? Então mal eu tô batendo, eu tô destruindo. Isso aí é bom, né? Eu só tô dando uma achadada pra qualquer lado e tô pegando neles. Aí, tô abrindo o caminho. Qualquer coisa a gente apela pra fúria, né? Se for necessário. Ó, inclusive é agora. Agora é o momento. Continue estirando, garoto. Eu abro o caminho. Ó, eu abro o caminho. É isso mesmo que é pra fazer. Vai seguir reto. Boa. Abre o caminho. Caramba, eu não consigo avançar direito, pessoal. O que é isso? Estão vendo aí, né? É absurdo. É muito inimigo. Tentando avançar, mas tá complicado. O bom é que eles não estão dando tanto dano, né? Não é que deu certo, ó. Consegui chegar. Consegui chegar e também não foi tão trabalhoso assim, né? Foi um pouco demorado, mas trabalhoso, né? Broto! Você se feriu? Eu tô bem. Uau! Que lindo! A luz! Tá fazendo o tempo inteiro ressurgir. Ela é a fonte de tudo. Espera. Tá... Cantando. Tô ouvindo... A voz dela! Eu disse que ouvi! Acha que ela tá aí? Essa doeu. A mão parecia pegar fogo. Fique aqui. Mas eu quero... Fique... Aqui. Só usem o último caso. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Mesmo assim. Ah, eu tenho que ir apertando bolinha, né? Poxa, cena muito legal, né? Do Kratos dando o machado pro Atreus segurar. E agora... O que eu fico com receio aqui... Não sei se vocês lembram, né? Aquela mulher misteriosa do Bosque... Ela havia... Ela tinha começado a falar alguma coisa, né? Ela ia dar alguma orientação pra gente pra não ficar dentro da luz. Alguma coisa assim, né? E vai ser justamente o que a gente vai tentar fazer agora. Então, não sei. Eu fico com receio de acontecer algo ruim, né? Vamos ver. O que é isso? Sei. Caramba, tá me lembrando isso aqui. Tá me lembrando agora o 4-3. Quem já jogou vai entender o porquê. Atreus? Sozinho com ele. Acho que eu tenho que seguir a luz, né? Olha a trilha sonora, pessoal. Isso aumenta um pouco o som pra vocês poderem curtir. É a nossa casa. Eu não o conheço, e ele não me conhece. Nem parece querer. Eu sou forte. Sou esperto. Não sou o que ele pensa. Eu sei das coisas. Ele não fala comigo. Não me ensina a nada. Devia ter sido ele. Será que são falas que realmente o Atreus falou ao longo da vida dele? Ele meio que se arrependeu, se arrependia de ter o Kraytus como pai, né? Afinal, dá a entender que o Kraytus não era um pai muito presente assim, né? Enfim, fica aí na... A gente vai ter que entender se isso aí é real ou se simplesmente... É, o Kraytus tá tendo uma visão de uma coisa que simplesmente não é verdade, né? Olha os peixes aqui. É porque aqui era pra ter água, né? Bem, vamos subir. Aqui eu vi que vai ter um... Dá pra gente apertar o botão dela. Não é bem assim. Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. Tá vendo? O garoto sente falta do pai dele, né? Que seria justamente o Kraytus. Então... É, o Kraytus era um pai não tão presente. Agora ele meio que se sentiu na obrigação de estar mais presente. Afinal, a mãe do garoto morreu, né? Se ele tentar, eu tento. Mas se ele não tentar... Volta, por favor. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Tenso, hein, pessoal? Tenso. Cenas... Bem complicadas aí de se assistir, né? De ver. Olha, eu não sei nem onde é que eu tô. Tô perdidaço aqui, velho. Feio. Volte! Não! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei. Você tava preso ali. Eu esperei, esperei, e você não saía. Então eu puxei você. Garoto. Foi só por um. Momento. Momento. Não! Você ficou lá por muito... Muito tempo. Não sabia o que fazer. Você me deixou de novo. Você nem liga. Eu... É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Sim. Vocês vejam, talvez isso era o que aquela mulher tava querendo alertar pra gente, né? O tempo passa rápido e ele fica meio que numa ilusão, né? Tipo assim, ele ficou como se... Sei lá, ele tava num estado ali, né? Ele tava em um local em que ele não tinha vontade de sair, né? Porque ele tava com a impressão de... De ver a esposa dele, né? E tudo mais. E o Atreus usou o nosso machado, né? Olha, ele tá fincado ali. Garoto. O arco. Segure. Ó, muito bem. Flechas de luz. Você adquiriu flechas de luz. Dispare-as em cristais de luz para infundi-las com a luz de Alfheim. Então, finalmente, temos progresso nisso aqui, né? Ó, você adquiriu flechas de luz. Dispare-as em cristais de luz para infundi-las com a luz de Alfheim. Tá. Eu imaginei bastante que isso aqui aconteceria, né? Tava bem na cara. Ó, a gente mira ali certinho e aperta. Simples, né? Muito simples. Agora podemos voltar. Vamos. Machado, né, Cruzes? Deixar o machado aí não dá. Mas é isso, hein? Vamos lá. Vamos lançar aqui. Aparentemente, a gente agora vai poder atirar em vários outros locais, né? Tem locais lá embaixo, ó. A gente vai poder ter acesso a locais que anteriormente a gente não podia ter, né? A escada tá bloqueada. A gente desce por aqui, ué. Tem um cristal de luz lá na frente, no chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota. Caramba, tem um baú lá em cima. Aqui não adianta atirar, né? Tem que ser atirar num cristal mesmo, ó. Esse aqui. Acho que vai dar para a gente botar para cá, né? Ó, bem cara de War of War isso mesmo, né? Pegar um item para posicionar no local certo. Muito bem. Então a gente vai subir aqui e vai ter acesso ao baú. Ok. Deu tudo certo, hein? Show. O que que é isso? Um coração fragmentado de Elferheim. É um encantamento raro. Reduz o dano de ataque de Elfes Escuros em 12%. Se eu não me engano, eu já tinha pego esse item em alguma parte ali do jogo também, né? Tá, eu consigo pegar o cristal de volta? Eu consigo. Mas caramba, isso aqui é muito War of War mesmo, né? Porque nos outros jogos da franquia tem muito isso. De você pegar um item e colocar no local certo. E aí sim. É o item que passa a ter uso, né? Ah, sim, poxa. Vai ter que subir. Ainda bem que o Atreus me indicou aqui, né? O que fazer? O inimigo tava demorando. Se bem que não entendeu que naquela passagem lá atrás, o Atreus enfrentou um monte de inimigo sozinho, né? Tipo assim, já tá ficando forte o garoto. Ele tá aprendendo a batalhar mesmo. Hum, aqui não deu ainda. Tem que acertar outro local ao mesmo tempo. O que acontece se eu atirar aqui direto com a flecha? Ele nem atira, não. Não, ele não atira. Tá, aqui vai dar pra gente subir. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Pra cá também deve ter outra coisa, pro Atreus tá olhando pra aquele lado. Mas afinal, o que que tem aqui, né? Isso aqui, afinal, que eu não entendi. A gente tem que atirar pra lá? Será que é isso? Ah, sim, ó. Também. Agora faz sentido. É porque eu não tinha visto que tinha aqueles objetos pro lado de lá, né? Mas tudo bem. Por que que o Atreus tava olhando pra cá, afinal? Posso atirar naquela pedra lá, será, agora? Ou simplesmente tem que subir aqui, ó? É, aqui a gente voltou, né? Não é pra gente voltar, poxa. Tá faltando fazer, então. Mas ele não desce por aqui, não? Ah, sim, desce sim, poxa. Menos mal, poxa, pense aí. Eu vou ter que dar a volta toda, ainda bem que não. É pra cá mesmo, né? É o único caminho, basicamente, que a gente tem, né? Qual foi, meu? Sai pra lá. Passar a base no soco. Pronto, problema resolvido. Caramba, nem vi esse cara. Ué, caiu, cara. Morreu. É engraçado porque o bicho voa, mas mesmo assim ele morre, né? Quando ele cai de locais muito altos, assim. Ah, entendi, ó. Vou ter que atirar aqui, né? Ah, você já pode atirar daqui, não? Ah, deu, poxa. Aí sim, agora é a hora da gente subir, né? Coisa que eu tinha feito antes, que não era pra fazer naquela hora. Aí sim, meu amigo. Poxa, engraçado esses episódios que estão tendo agora, né? Da série em si, né? O rumo que o jogo tá tomando, porque... Teoricamente, a gente parou de avançar muito no jogo, né? O jogo tá meio parado agora. Poxa, finalmente o machado voltou. Fiquei um tempo par segurando. Pronto. Aí, ó. O arco do Atreus parece que tá mais forte, hein? Depois que a gente tá com esses tiros aí. Depois que a gente consiga esses tiros aí de Alfinhai. Eu posso tá... Tá até confundindo as coisas, mas parece. Ó, usa o XP para aprimorar a habilidade das flechas de luz. Pressione options para abrir a página de habilidades. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, né? Eu posso equipar coisas, ó. Pode crer. Ó, flecha de luz causa o mais dano de atordoamento Aos inimigos. Isso aqui é o quê? Flecha de luz aumenta o efeito de fraqueza. Também é um item bom, né? Comprar tudo, então, poxa. Tá tudo barato, parece. A gente usa o XP e melhora as coisas. Ó, Atreus ajudará a Kratos... Tá, isso aqui eu já tenho, no caso, né? Ou não. A Atreus ajudará a Kratos em certos estados de vulnerabilidade inimigo, ou quando o Kratos for atacado. Tá, vamos usar. Quando a Atreus estiver estrangulando o inimigo, você pode executar um combo se Kratos lançar ou impelir o inimigo pra longe. Caramba, tem muita coisa aqui no jogo pra gastar que eu não tava gastando nada, né? Atreus pode executar vários ataques que causam dano de atordoamento quando inimigos estiverem próximos. Tá bem legal. Vamos colocar isso aqui também. Aumenta a taxa de disparo, também é uma coisa interessante. Aumenta o dano das flechas e do combate físico. Isso aqui é bem interessante também, né? Deixa eu ver o que tem pra gente colocar no machado, né? O machado também dá pra gente melhorar. Dá pra melhorar isso aqui também, ó. Tem muitas coisas pra gente melhorar. Que eu nem tava dando uma olhada aqui, né? Eu devia estar dando uma olhada faz tempo, ó. Ó, isso aqui requer vitalidade. Não dá pra colocar agora, não. Mas se bobear, tem algumas coisas aqui que dá pra gente comprar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não, poxa. Ele tá dizendo o que requer, mas eu posso comprar mesmo... É, requerendo, né? É, o bônus adicional ali. Ó, após um arremesso preciso com o machado acerto na cabeça e pontos fracos, pressione triângulo durante o lampejo para o machado do Leviathan retornar. O próximo arremesso, o ataque físico explodirá ou atingir causando dano de gelo. Isso aqui é bem legal, né? Equipar, então. Isso aqui são coisas bem mais caras do que as habilidades do Atreus, né? Vocês percebam que as habilidades do Atreus lá custavam 500, alguma coisa assim, né? Aqui já tem as habilidades bem mais caras, ó. 2.000. Complicado. Esse aqui é o combate à distância e esse aqui é o combate corporal, né? Ó, execute uma sequência de ataques rápidos sem sofrer dano para energizar o machado do Leviathan, causando dano de gelo a cada golpe. Acho que eu vou colocar isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aumenta a quantidade de gelo perene recebida a cada acerto com o machado. Ao correr, pressione o R2 para dar um grande salto e atacar. Isso aqui também é uma habilidade legal, ó. A gente corre e aperta o R2. Uma coisa para a gente tentar, né? Isso aqui faz o quê? É o seu esquivar, pressione o L para trás e pressione o R1 para um arremesso rápido de boomerang. Não, não parece interessante, não. Eu acho que eu vou colocar isso aqui, ó. Aumenta a quantidade de gelo perene recebida a cada acerto com o machado. Com isso a gente vai usar quase todo o XP, ó. Beleza, gastei tudo o que tinha para gastar aqui, né? Essa aqui é uma tela que eu pouco abri no jogo. Acho que eu tinha aberto só uma vez. Para ser mais específico aí com vocês, né? É a primeira vez que, de fato, eu abro e... E equipo as coisas, né? Mas é isso, bastante interessante. Depois eu upo umas coisas, né? Na minha oportunidade futura aí eu abro esse menu de novo e tento abrir mais coisas. Tá bloqueada também. Poxa, um baú na cara aqui, né? Coisa esquisita. Ó, aqui tá o correr e apertar R2. Eu não... Ainda tem que testar melhor, né? Mas é o correr e apertar R2, ó. Parece ser bem legal, sim, né? Bem interessante. Cara, de fato, as flechas eu acho que deram uma melhorada, sim, né? Ó, olha a quantidade de dano que tá arrancando. Tá bem melhor. Ó, e o Atreus indo pra cima. Que é muito bom, né? Vai ajudar a gente. A verdade é que conforme a gente upa, dá a entender que o Atreus vai ficar cada vez mais, assim, útil pra gente, né? Ele vai cada vez mais ajudar a gente. Em batalha, no caso. Foi. É isso. Achei engraçado como é que esse baú aqui tá dando sopa aqui, né? Ele tá bem na nossa cara. Dificilmente a pessoa vai passar por aqui e não pegar, né? É um ataque. Um ataque, né? Um amplo ataque em arco que causa dano moderado de gelo. O que acontece? Eu acho que todos esses ataques que a gente pega vão praquele menu que a gente tava vendo anteriormente, né? E naquele menu lá a gente tem que comprar esse ataque, no caso. A gente libera o ataque pra que ele fique no menu, pra que aí a gente possa comprar. Eu acho que é isso. Se vocês puderem tá me corrigindo se não for isso, mas eu acho que é isso, né? Foi o que eu entendi. Ué, não foi? Fazer o que, então? Eu achei que era pra atirar nisso. Ah, tá. Ok. Aonde você vai com isso? Vou colocar aqui primeiro, né? A não ser que tenha outro local pra colocar também, né? Também não tô sabendo. Conhecimento adicionado, beleza. Legal que ele vai tudo anotando no caderno mesmo, né? E temos aquele... Esse local aqui que a gente vê. Eu não lembro onde fica em específico, mas tem um local aqui que a gente vê... É, justamente o... Tudo que ele anotou até então, né? Eu não sei se é aqui, ó. É aqui mais ou menos, né? Ó, mapa do tesouro, artefatos. Tudo que a gente passou ao longo da nossa jornada. O Atreus, ele escreve, né? Algo bem legal, ó. Ele escreve tudo, ele escreve tudo. Ó, a serpente do mundo. A luz de Alfheim, que é onde a gente está agora, né? Aqui tem as runas lidas, ó. Interessante também que todas as runas ele anotou aqui. O Kretz... O Kretz não, né? O Atreus, no caso, ele tá sendo meio que essa pessoa responsável por... Pela parte de conhecimento, né? Pela parte de dados da coisa. Ele tá anotando... É tudo que tá vendo, onde a gente tá avançando. Todo conhecimento que ele tem adquirido ao ler as runas, ele tem anotado também, né? Então, ele tem evoluído no sentido de... De traduzir outros idiomas que antes ele não traduzia, né? Por aí vai. Caramba, acho que eu vou ter que pegar aquela pedra lá embaixo e botar aqui. Vocês lembram que eu deixei aquela pedra lá embaixo? Acho que a gente vai precisar dela. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver. Eu acho que é isso, né? Na teoria... Cara, triste é que... Poxa, o Kretz fica lentasso, né? Segurando isso aqui. É como se essa pedra fosse muito pesada. Tem um baú aqui em cima, inclusive. Eu não sei... Acho que eu não cheguei a falar com vocês, não, né? Mas eu cheguei a observar. Tá, como é que eu chego lá em cima? Por aqui, né? Poxa, não era um baú que eu tinha visto, não. Fiquei com a impressão de ver um baú aqui, mas aparentemente não, né? Sei lá. Confundi alguma coisa com um baú. Seja lá o que for, né? Olha o que tem aqui, hein? Ah, tem um baú sim, caramba. Não tá tão maluco assim. Tem um selo aqui, um selo aqui. Olha onde estão os selos, né? Na teoria, eles devem estar por aqui. Aqui lá, eu abri tudo. Muito bom. Agora eu teria que encontrar onde estão todos os selos aqui pra que a gente possa abrir isso aqui, né? Gente, cadê o terceiro selo? Ah, tá aqui, ó. Achei. Caramba, mas tem que ser muito rápido isso aqui. Caraca, foi? Não foi nada. Tem que ser mais rápido ainda. Não foi? Que isso, cara? Tem que ser muito rápido. Caramba, eu tô surpreso com o tempo que a gente tem que fazer aqui. Ah, se bem que pra ser rápido a gente pode fazer isso, né? Eu não tinha pensado nisso. A gente gruda o machado ali e puxa lá de trás, né? Pra que a gente já possa estar mirado. Tô vendo, acho que assim vai dar tempo. Ó, deu tempo. Aí sim. Beleza. Usamos o velho truque do machado, né? De deixar o machado e só depois puxar. Aí funcionou. Ó, e tá aí mais um frasco de hidromel, né? Aquele famoso item aí que faz com a nossa fúria e aumente se a gente achar três, né? Ok. Poxa, tô feliz, cara. Consegui achar outro baú desse, né? Consegui abrir principalmente, né? Que é mais importante ainda do que achar. Vamos avançar pra cá agora. Agora você pode alcançar o vaso. Aham. Cara, eu não entendi, sendo bem sincero. Como assim alcançar o vaso? Ah, sim. O Atreus vai ter que subir lá, né? Mas como é que eu vou fazer ele chegar lá? Ah, aqui. Ok. Entendi. E aí ele vai colocar a runa, né? Ele vai escrever a runa ali, o... Vai em frente. O símbolo que tá ali. Maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. É, é semente. Enigmas ridículos. Então, é uma porta mesmo. E aí, pessoal. Acho que eu vou terminar um vídeo aqui. E a gente continua no próximo vídeo, né? Abrindo aquela porta. Acho que a gente já fez um bom progresso aqui neste vídeo. Esses dois últimos vídeos aí em específico, eles não... Não fizeram com que a gente avançasse tanto assim na história, né? Foram episódios um pouco mais... Acho que parados, ao menos na minha opinião, né? A gente enfrentou bastante inimigo e tal. Passamos por áreas não muito agradáveis, né? Mas, enfim, estamos progredindo. Estamos avançando aí no jogo. E no próximo episódio a gente abre isso aqui. E vamos ver o que vai acontecer, né? Porque na teoria... Não sei se vocês lembram, né? Ficou faltando a gente passar por aquela área que... Que tava uma escuridão absurda. Saindo tipo da boca de um personagem, na montanha. Na teoria, eu acho que nesse ponto aqui do jogo a gente vai estar voltando pra lá. Eu esqueci o nome daquilo, mas é tipo... Aquela mulher misteriosa do boss que ela tinha falado sobre, né? Que a gente precisaria da luz de Elfenheim pra passar por aquele local. Então, acho que é isso que a gente vai buscar nos próximos episódios. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, né? Pra... Enfim, pra ajudar a série, né? Principalmente se vocês estão gostando da série. Não se esqueçam de deixar o like pra ajudar. E até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.